Ali está escrito Solamate, mas aqui lê-se Soramate. Soramate é um conjunto comercial de oito andares e mais de trezentas lojas. É muito bonito, mas o vídeo de hoje é sobre a Tokyo Skytree, a torre de televisão e telefonia mais alta do mundo. Eu sei que tem o Burj Khalifa, acho que é assim que se pronuncia, lá dos Emirados Árabes, que é a maior estrutura, é o maior arranha-céu e ele tem antena de televisão no topo também. Eu sei que no total são oitocentos e vinte e oito metros de altura. Então se for contar sobre estrutura, a Tokyo Skytree fica em segundo lugar. A entrada para subir na torre fica no quarto andar, onde estou agora. só que é mais ali na frente. Bom, a entrada é aqui. Eu já peguei o meu Seiriken, que é um cartão, tipo uma sênia, para poder adquirir o bilhete de entrada propriamente dito. São distribuídos cem cartões para cada meia hora. Mas isso não quer dizer que você só tem meia hora para subir, ver e já descer. Pode ficar lá no alto o tempo que você quiser. Só no primeiro observatório tem três andares, com alguns comércios e cafeterias. Então, o espaço comporta bastante gente e pode subir ainda até os 450 metros, que é o que eu vou fazer. Até o primeiro observatório, o bilhete custa 2 mil ienes, cerca de 50 reais. E lá, se quiser, pode subir até o segundo observatório aos 450 metros, pagando mais mil ienes. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. Esta torre foi projetada inicialmente para ter 610 metros de altura, que já era o suficiente para os seus objetivos. Mas mudaram o projeto para 634 metros, para poderem homenagear um herói japonês, de nome Musashi. O Mu, a letra Mu, do nome, vem de Muki, que é 6 em japonês. A letra Sa, vem de San, que é o número 3. E o Xi, vem de Xi mesmo, que é o número 4. Daí, num jogo de números e letras, 634 quer dizer Musashi. O símbolo dos heróis nacionais, o cara que introduziu a técnica de lutar com duas espadas. Um verdadeiro herói japonês. E em sua vida, nunca foi derrotado por guerreiro nenhum. Então é isso aí, Musashi, o nome do herói japonês. Logo ali, tem uma revista de bolsas e sacolas. E aí, Musashi, o nome do herói japonês. E aí, Musashi, o nome do herói japonês. A other time, escuro. Um verdadeiro herói japonês. O nome do yourSami, osrambleходs and d��, Musashi, o nome do herói japonês. D significa que eu tinha visto que eu tinha visto que eu tinha visto que eu tinha visto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Vamos ver de novo para o primeiro observatório Eu quero ver o que tanto as pessoas olhavam para cima dentro do elevador A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Agora vou descer até a base. Ah, mas eu peguei o mesmo elevador que subi. São vários elevadores e as molduras dentro são diferentes. Tinha outras mais bonitas que esta. Mas tá bom, valeu a visita, valeu pelo cenário e foi ótimo. Como o que fornecer os itinerais? O que é que está quebrado. É um pouco bonito. Um dos quebrado. Tô agora é o mesmo. Tô agora é o mesmo. Atualmente não, é o mesmo. Tô agora é o mesmo. Tô agora é o mesmo. Aqui está o 5º floor para a Skytree Exit. Obrigado. 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 Obrigado.